Prezados estudantes, bem-vindos ao ano letivo de 2014 no curso de licenciatura em Artes Visuais à distância da Universidade de Brasília. Aos que estão chegando agora, nossos calouros, sejam bem-vindos à comunidade EAD-UNB. Estamos seguros de que aproveitarão nestes próximos anos os estudos e a construção coletiva do conhecimento de maneira intensa. Aprender envolve emoção e inteleto. O estudo trará não só novas oportunidades na vida, mas sobretudo um sentido, um horizonte, uma história para ser escrita por vocês. O mundo os espera. Aos nossos estudantes veteranos, bem-vindos a um novo ano cheio de emoções e aprendizagem. Sabemos do esforço que significa estudar e parabenizamos vocês pelo triunfo de chegar até aqui para cumprir mais um passo em direção à sua formação profissional. Estudar para o crescimento individual, mas também para o crescimento social e comunitário é muito importante. Lhes desejamos um ano de excelência. Este ano quero lhes recomendar que formem o Centro de Alunos, ou CA, com organizações em cada um dos polos e de maneira coletiva, para ter representantes e poder se organizar para eventos como a Semana Universitária em novembro, onde poderão concorrer a editais para ajuda de custo, para exposições ou oficinas. Vocês precisam se organizar para ter uma participação mais ativa na sua formação. Vamos ter o primeiro CA à distância? Eu tenho certeza de que vocês poderão fazer coisas maravilhosas juntos. Peço-lhes também que sejam responsáveis com seus estudos este ano. Nós, coordenadores, professores, tutores e administrativos, estamos à disposição de vocês para lhes facilitar a vida acadêmica. Vocês são o sentido do nosso trabalho, mas a energia que move o sucesso está em vocês e só em vocês. Nós acreditamos em vocês. Feliz 2014 cheio de sucesso!